Olha, mãe, eu não sou mais criança. Eu não vou ficar aqui deitada no sofá o dia inteiro com você e o papai vendo TV. Eu preciso sair. Eu preciso socializar e ver gente. Senão eu vou acabar que nem a garota que passa o dia inteiro sentada sem fazer nada. Eu preciso muito ir pra essa festa. Essa festa pode ser histórica. E se for a festa mais importante da minha vida? Vê como se fosse um evento social vital. Eu não vou aprontar nada. Também pode ser uma chance de eu crescer como um ser humano normal. Eu juro que eu vou ser responsável. Eu vou pôr uma máscara de responsabilidade. Confia em mim.